Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Luciana, mas pode me chamar de Lu. Gente, eu vou... Primeiro roda, vem aqui. Então, gente, nessa viagem, tá indo eu, meu pai e minha mãe. Então, no canal da minha mãe, ela vai passar uma parte da viagem e aqui no meu canal, eu vou passar uma parte da viagem também. Aí, no caso do meu, daqui do meu vídeo, eu vou passar a parte que a gente vai comer e a pousada. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente fez, porque hoje o primeiro dia é... O primeiro dia a gente tá de motorhome, ou seja, a gente trouxe comida de casa e vai comer no carro. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, tá bom? A gente tá tomando um café... Aqui é o cooler, onde vai as coisas que precisam ser congeladas, né? Tá geladinha. Daí ali é queijo, aqui é água, água do bom. E aqui é refri, danone e aí sucessivamente. Aí aqui na minha coisa, ó, tem as bolachas, é pipoca. E aí, vai. Todas as besteiras que tiver aqui. Aqui também tem mais besteira dentro do saquinho. Tem bolacha recheada, tem bala, que é confeito também, né? Em algumas regiões. Aqui algumas coisas que a gente vai levar pra minha avó. E é isso, gente. Minha mãe tá ali, meu pai tá ali. E aí eu vou tomar um daquele ali, gente, que eu amo de paixão, daqui dali. Ai, deixa eu... Depois eu mostro pra vocês a garrafa, que deixa bem quentinho. Se vocês for fazer algum passeio assim longo e vocês que bebem café, vocês quiserem tomar um café quentinho, vou mostrar pra vocês a garrafa, que deixa o café bem quentinho. E eu vou tomar isso aqui, com bolo. E é isso, gente. Eu não tô com muita fome, não. Então, eu vou tomar aqui rapidinho. E já volto com vocês na hora do almoço, tá bom? Beijo! Oi, pessoal. Enfim, olha o meu cabelo como que está, que estado, misericórdia. Mas, enfim. Gente, estamos almoçando aqui no Motorhome. Minha mãe fez arroz... Não, fez arroz não. Fez feijão. Não sei se vocês conhecem desse feijão, né? Eu vou mostrar pra vocês. É uma dica boa, gente. Principalmente pra quem vai pra longe, ou vai passar o dia todo fora e não quer gastar com comida. Aí fazer esse tipo de feijão é bom, porque dá pra comer com ele mesmo, frio, e ele fica gostoso. E aí ela fez uma carninha de panela de pressão. Eu... sem molho, né? É só pra assar ela mesmo na panela de pressão. E aí ela fez... Ai, ficou uma delícia com farofa. Eu vou mostrar o feijão pra vocês. Esse é o feijão, olha. Gostoso. Carne seca. Coentro. Feijão, né? E... E aí ela fez a farofa separada aqui, ó. Mas geralmente, quando a gente tá em casa, a gente já coloca a farinha aqui, mexe, tudo bonitinho. E leva pro lugar. Mas dessa vez ela fez separada. Ela fez a... Antes ela fazia com isso, colocava a farinha e levava frango assado. Aí agora ela fez assim. A carne de panela. Depois ela ensina pra vocês no canal dela direitinho como é que é. E aí foi isso aqui, gente. Nosso almoço. Daí tem os refrigerantes ali. Os da Noni. Que tá ali no cooler. Que vocês viram. E é isso, gente. Oi, pessoal. Então chegamos aqui na pousada pra gente relaxar e dormir um pouco. Mas assim, é só pra dormir mesmo. Porque de manhã cedo a gente já sai daqui. Ó a minha cara suada. Ai, minha mãe fez um vídeo do roteiro da viagem. E aí vocês vão lá, hein? Vê o roteiro da viagem do primeiro dia. Aí amanhã, como é longe de pra onde a gente vai. Então amanhã ainda tem dia de viagem. Então vou fazer um outro vídeo mostrando o que a gente vai comer. Tomar café, almoçar e a pousada. E a minha mãe também vai fazer a rotina do... A rotina da viagem também, tá bom, gente? Então é isso. Mas desde já, obrigada por estarem aqui. E aí eu espero vocês nos próximos vídeos da viagem. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.